Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 22 ao capítulo 8, versículo 1. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, bem-fazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa de sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo e, comunicando-se às almas santas de geração em geração, formos amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite. Ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e, com suavidade, governa todas as coisas. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 118. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Possa eu viver e para sempre vos louvar e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Reflexão O sábio, na primeira leitura, faz um grande louvor à sabedoria, elencando suas qualidades e belezas. Ela, por emanar de Deus, precisa ser buscada por nós para vivermos unidos a Ele. Se soubermos beber desta fonte, teremos uma vida santa e agradável a Deus, e voltada para os irmãos e irmãs. Não nos desviaremos do que é bom, belo e justo, e teremos a clareza do Espírito para podermos julgar com retidão e tomar as melhores decisões. Assim acontece com o reino de Deus, como Jesus nos explica no Evangelho. Ele não vem ostensivamente. Lucas capítulo 17, versículo 20. Mas é sutil e precisa ser reconhecido pelos corações que estão abertos para a palavra de Deus. Como a sabedoria, receber o reino é saber reconhecê-lo nos pequenos, nos pobres, nos aflitos e naqueles que mais precisam de amparo e consolo. Dessa maneira, exercitaremos aquilo que o sábio, primeira leitura, havia nos aconselhado. Busquemos viver dessa maneira para que nossa vida também seja um louvor a Deus. Mas, e quanto a nós? Será que temos vivido de acordo com a vontade de Deus? Oremos juntos. Senhor, dai-nos sabedoria para procurar-vos cada vez mais. Tenha o santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. PLEASE każ hashtera Bridesmaicanha? EUBER